Agora sim, vamos começar a gravar essa aula e vamos já iniciar aqui a nossa correção, certo? Então vamos lá, gente. As arestas da base de um prisma hexagonal regular medem 10 cm e altura 20. Ele podia falar a altura, como também ele poderia falar a aresta lateral, que dá no mesmo. Calcule a área da superfície total do prisma. Aqui ele pede para você usar esse 1,73 com aproximação para a raiz de 3. Então aqui eu sou obrigado a usar a raiz de 3 como 1,73, certo? Então agora nós vamos fazer o seguinte, começamos por onde? A gente começa pela área da base, certo? Então quem é a área da base aqui? Quem é a nossa área da base? A área da base nesse exercício, ele é a área de um hexágono. Como é que você calcula mesmo a área de um hexágono? A área de um hexágono é calculada pensando sempre, a gente vai pensar nele como se fosse o quê? Uma pizza, certo? Você tem uma pizza e tem 6 fatias iguais. Cada fatia, lembrando, cada fatia é um triângulo equilátero, certo? Vamos fazer aqui o nosso hexágono regular. Vamos desenhar mais ou menos, vamos ver se eu consigo desenhar. Vamos ver como é que está a minha arte. Vamos desenhar aqui um hexágono regular pensando na pizza. Pensa na pizza que fica mais fácil, né? Aí vocês vão lembrar. Então esse hexágono aqui tem 6 triângulos equiláteros iguais. E cada triângulo equilátero tem o quê? Ele tem um lado de 10 centímetros. Então esse triângulo equilátero tem um lado de 10 centímetros. E como nós vamos fazer aqui, a gente vai fazer o que a gente fazia antes. Qual é a formulinha que me dá a área de um triângulo equilátero? A fórmula que me permite calcular a área de um triângulo equilátero é lado ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Não é? Não esqueçam disso. Então a formulinha... Sempre a gente vem aqui nas formulinhas, né? O meu depósito de fórmula me dá isso aqui, ó. Então a primeira coisa que eu vou fazer é calcular essa área. Então vamos fazer o cálculo. Então a primeira continha que nós vamos fazer é a nossa área da base. Vamos chamar isso aqui de a base. A área da base é igual à área de um triângulo equilátero A vezes 6, né? Não se esqueçam que aqui é a área de um triângulo equilátero. Só que eu quero mais, né? Eu quero que seja mais do que isso. É 6 vezes. Certo? 6 vezes a área de um triângulo equilátero. Só que cada lado mede 10. Então vai ficar 10 ao quadrado. Vem aqui na frente, né? Vai para 6 vezes a raiz de 3 dividido por 4. Só que dá para melhorar isso aqui, né? Se você cortar aqui, ó, 100 dividido por 4 dá 25. Então vai ficar 6 vezes 25 vezes a raiz de 3. Certo? Então com isso nós temos a área da base. 25 vezes 6 vai dar 150. Então é 150 vezes a raiz de 3. Está aí centímetro. Centímetro quadrado. Certo? Essa é a área da base. Gente, não coloquem a aproximação da raiz de 3 agora. É besteira você substituir aqui. Faz de uma vez. Faz só na última linha. Depois que você terminar a área total, aí sim você faz. Beleza? Vamos para a área da face. O que é a área da face? A área de uma face é a área de um retângulo. Seria esse retângulo aqui, ó. Certo? Nós temos que calcular a área de um retângulo. Então como é que você calcula a área de um retângulo? A área de um retângulo... Se ele colaborar, né? Olha, ele não colabora. A área de um retângulo é o quê? A área da base vezes a altura. Isso é uma face, certo? Então a área da face é a base vezes a altura. Então escreve aí. A face e não a face. A área de uma face retângulo é igual... Olha aqui, gente, a figura. Vamos deixar em paralelo, né? A figura é essa, né? Ó, base vezes a altura. Dez vezes vinte. Tranquilos? Então vai ficar dez vezes vinte. Que é agora duzentos centímetros quadrados. Com isso... Com essa informação... Agora eu consigo calcular também... A área lateral. A área lateral é o número de faces que eu tenho na lateral... Vezes a área de uma face. Quantas faces eu tenho agora na lateral? Como são seis lados iguais na base... Então na lateral você vai ter seis retângulos iguais. Cada retângulo tem duzentos centímetros quadrados de área. Então na área lateral é só você fazer seis vezes a área de uma face. A área de uma face é duzentos. Então é seis vezes duzentos. Seis vezes dois é doze. Então é mil duzentos centímetros quadrados. Tá? Não se esqueçam que estamos trabalhando com hexágono. Se fosse uma base triangular... Aí seria vezes três. Correto? Até aqui tudo bem. E agora vamos à parte final do exercício. O exercício pediu o quê? O exercício pediu a área total. Não é isso? O enunciado não fala isso? Ele só fala a área da superfície total. Superfície total é a mesma coisa, tá? Então nós vamos calcular aqui... A área... Total. Que é a área dessa superfície total. Lembrando, pessoal. A área total é sempre duas vezes a área da base... Mais a área lateral. Que você acabou de encontrar. A área da base... Quem é a área da base? É isso aqui. É cento e cinquenta raiz de três. Eu já vou substituir. Então você vem aqui e coloca duas vezes... O cento e cinquenta raiz de três. Vou colocar menor, né? Vamos diminuir essa letra. Vou colocar aqui, ó. Fonte normal. E a área lateral... É o que você encontrou agora. Duzentos. Não. Duzentos não. É a área de uma face. É mil duzentos. Perfeito? Então vai ficar aqui... Trezentos... Raiz de três... Mais... Mil e duzentos. Bom... Essa já seria a resposta final... Se ele não pedisse mais nada. Mas como ele pediu para você substituir a raiz de três por um vírgula setenta e três... Está vendo? É o que eu falei para vocês. Substitua essa raiz somente nessa última linha. Então você vem aqui e substitui. Agora você faz trezentos vezes um vírgula setenta e três. Então, essa conta aqui vai ser uma aproximação, né? Ela não dá exata. Então a gente coloca como se fosse uma aproximação. Tá? Trezentos vezes um vírgula setenta e três. Vai dar quinhentos e dezenove. É isso? Vai dar quinhentos e dezenove. Mais mil duzentos. Ou seja, isso aqui vai dar aproximadamente... Se você somar com o mil duzentos... Dá mil setecentos e dezenove. Cento e dezenove quadrados. Então o exercício pediu para nós a área total. Beleza? Beleza, pessoal? Tudo tranquilo? Ok? Vamos deixar só um, né? Então eu já calculei aqui com a aproximação, né? Professor, tem que usar duas casas decimais? Não. Depende do que o exercício pedir. Tem exercício que pede para você usar um vírgula sete. Tem outros que pedem um vírgula setenta e três um. Né? Então tem que usar as mesmas casas decimais que eles estão pedindo. Tem que usar do jeito que está lá. Tá bom? Então, se tiver alguma conta com raiz, número pi, não fica substituindo antes. Senão você vai fazer duas vezes. Às vezes você corre o risco de fazer isso na área da base, na área lateral. Junta tudo. E depois você substitui. O exercício pediu só isso, tá? Ele não pediu o volume. Se ele pedisse o volume, o que você teria que fazer? Era só pegar a área da base e multiplicar pela altura. Porque o volume de um prisma é sempre o quê? A área da base vezes a altura. Correto? Tudo bem. Podemos passar para o próximo. Alguma dúvida? Não? Não. Se não há dúvidas, então podemos ir para o próximo. Qual é o próximo exercício? Agora, você me ajuda aí, Gabriel. Página 44, exercício 5. Página 44. Exercício 5, onde ele fala também de hexágonos. É um exercício que trabalha com comparações. Então, vamos para o exercício 44. Exercício 5, né? A página 44. Porque aqui a parelhepípeda não dá. Então, vamos fazer isso aqui, ó. É o exercício 5 da página 44. Vamos fazer a cópia do exercício e vamos resolver. Então, o exercício aqui, ele te dá duas embalagens. Ele te dá uma embalagem de forma hexagonal e um outro que é triangular regular. Os dois são regular, né? E aí, ele pergunta para você. Vamos ver a pergunta que ele faz aqui. Ó, duas embalagens de papelão com formatos de prismas regulares. A palavra regular me fala que o polígono tem todos os lados iguais. Eles têm a mesma capacidade de armazenamento. Pessoal, o que vocês entendem por capacidade de armazenamento, hein? Quando você fala capacidade de armazenamento, o que vocês entendem? Pessoal, capacidade, toda vez que alguém fala para você em capacidade, é sempre o volume. Exatamente. Só que assim, pessoal. Então, você vai colocar água lá dentro. A mesma quantidade de água, por incrível que pareça, vai caber aqui e aqui. Tá? Só que assim. Imagina que você está fabricando, né? Você está fabricando embalagens. Na hora que você fabrica embalagens, você tem que decidir qual vai gastar o menos material. Qual das duas embalagens vai gastar menos material? Isso não é uma coisa óbvia. Então, nós temos que fazer o quê? Calcular os dois. Mas calcular o quê? O volume? O volume, ele já falou que é o mesmo. Você vai calcular a área total dos dois. Então, a mesma conta que eu fiz no exercício anterior, eu vou fazer no hexágono e depois eu vou fazer aqui. Então, é um pouco trabalhoso, né? Mas vamos fazer agora. Então, vamos trabalhar esse exercício. Vamos primeiro calcular, né? Vamos copiar as duas figuras já? Então, vamos lá, gente. Será que eu posso fazer direto? Dá para fazer direto, né, gente? Né? Eu vou fazer direto aqui, ó. Então, pessoal, ó. A primeira figura que eu tenho aqui é uma hexágono regular. Certo? Então, vamos lá. Vamos na resolução. Vamos copiar essa figura primeiro. Ó. Primeira coisa que eu tenho. Volta. Hexágono regular. Gente, é o mesmo cálculo que nós já fizemos antes. É só repetir o que a gente já fez, ó. Ó. Tudo isso aqui vai repetir, ó. Até aqui. Só vou mudar os números. Mas eu vou explicar. Olha aqui, Jorge. Se liga. Oi. Volta. Volta. Não é isso que eu quero. Agora sim. Gente, olha só. Tudo igual. O que muda aqui? Só muda a aresta da base. Aqui era 10. Ficou 12. 12 ao quadrado. 144. 144 é divisível por 4? É, né? Você vai dividir 144 por 4. Isso aqui vai dar 36. Aqui vai dar 36. Aí 6 vezes 36. Dá 216. Tá? Então, é a mesma coisa. Tudo de novo, né? A área da base de um hexágono é 6 vezes a área de um triângulo equilátero. No caso aqui, o lado desse triângulo equilátero é 12. 12 ao quadrado. 144. Simplifica antes. Sempre simplifica, tá, gente? Depois faz o resto. 144 por 4 dá 36. Vezes esses 6 aqui da frente. 216. Então, está aqui feito a área da base. A área da face é a área de um retângulo. O retângulo tem base e altura. A base é 12. Certo? A base é 12. E a altura é 20. Então, essa pontinha aqui, ela vai ficar quase a mesma coisa, né? Só que você vai fazer o que aqui? 12 vezes 20, que é 240. E 40. Talcá? Só mudou os nomes, né, gente? Praticamente. A área lateral é o que? É 6 vezes... É 6 vezes o 240. Então... É 1.440 quadrados. Talcá? Esse exercício realmente só mudou os números. Então, a área total vai ser 2 vezes a área da base. Então, vai ser 2 vezes ou 216 raio de 3. mais a área lateral, que é 1.440. Certo? O que eu tenho que fazer agora? Esse exercício, ele pede para você usar alguma aproximação? Ele não pede, né? Mas é boa a gente calcular... Deixa eu ver. Se eu deixar do jeito que está aqui... Vamos arrumar isso aqui, ó. 2 vezes 216... 216 vezes 2... Dá 432, né? Eu vou deixar assim por enquanto. Depois, no final, a gente transforma, tá? Eu acho que vai precisar transformar a raio de 3 em 1,7. Mas vamos ver. Vamos deixar assim por enquanto. Talvez não precise. Não vou transformar isso aqui à toa, tá? Vamos deixar assim por enquanto. Agora, vamos fazer a mesma coisa. Vamos fazer a mesma coisa para a área total. Aqui, a área total do quê? Do... É do prisma... Exagonal. Agora, vamos fazer a área total do prisma triangular. Que vai seguir o mesmo raciocínio. Só que, ao invés de você pegar um hexágono, você vai ter só um triângulo equilátero. É a única coisa que vai mudar nesse exercício. Então, aqui embaixo, você vem aqui... Vamos copiar a nossa figura. A nossa figurinha é um prisma triangular regular. E depois, nós vamos comparar com aquilo que a gente fez aqui. Certo? Então, vamos pegar o cálculo. Gente, aqui é o seguinte. Como é que você calcula a área da base de um triângulo equilátero? Então, aqui é quase igual, né? É quase igual, mas é diferente. Então, a área da base... A área da base... É a área de um triângulo equilátero. Que nós já temos aqui, ó. É isso aqui, tá? É só isso. Não tem vezes 6. Aqui você não faz vezes 6, né? Porque aqui não é um hexágono. É um triângulo só. Correto? Então, a área da base aqui... É tão somente a área de um triângulo equilátero. E o lado aqui é 24. Você vai fazer 24 ao quadrado. Raio de 3 sobre 4. Certo? Gente, vamos fazer o seguinte. 24, né? 24 ao quadrado é um número meio grande, né? Professor, eu tenho uma dúvida. Liga, pode falar. Por que aqui na área da base a gente não multiplica... A gente não multiplica por 2? Porque, tipo assim, tem dois triângulos, certo? Tem o de cima e o de baixo. Não precisa fazer a área dos dois? Mas eu estou fazendo. Quando você calcula a área total... Você já está fazendo aqui. Você faz a área da base uma vez só. Aí, quando você calcular a área total... Aí, no final, você faz vezes 2, que eu fiz aqui. Ah, entendi. Entendeu? Agora faz sentido. Está, tipo, na fórmula final já, né? Na fórmula final. E só... Ô, Júlia, só na área total. No volume, a base aparece uma vez só. Entendeu? Tá bom, obrigada. Pode reparar que tudo eu faço uma vez só. Eu só faço vezes 2 na área total do prisma. Na área total. No volume, a gente não faz isso. Gente, essa conta é chata, né? 24 ao quadrado. Vamos facilitar a nossa vida. Vamos fazer o seguinte, ó. A gente vai colocar aqui o 24 como se fosse 24 vezes 24. E aqui na frente tem a raiz de 3 ainda, tá? Vamos fazer isso. E aqui embaixo tem 4. Então, como é que a gente simplifica isso aqui? Pega um dos dois, 24 aqui, e simplifica, ó. 24 dividido por 4. Você vai simplificar isso aqui. Aqui vai dar 1. 24 dividido por 4 dá 6, né? Tá certo? Aí você faz 24 vezes 6, que dá 144 aqui na frente, tá? Então, 144 vezes essa raiz aqui. Talca. Essa é a área da base. Por enquanto, vamos deixar na raiz mesmo, tá? Se precisar, no final, a gente coloca 1,7. Beleza? Então, vamos para o próximo. A nossa próxima conta é da área da face. A nossa área da face é uma face retangular. Tá de brincadeira comigo. Ah, tá. Às vezes ele não quer me respeitar. Então, a área de uma face, assim como os outros, né? É um retângulo cujas dimensões são 30 por 24. Ou base 24, né? A altura é 30. Então, você vai fazer 24 vezes 30. Isso aqui dá quanto? Vai dar 720, né? 720. 720 quadrados. Isso é a área de uma face. A área lateral, diferente do hexagonal, a área lateral, pessoal, ela é composta por 6 retângulos. Então, são 6 faces iguais. 6 não, eu falei 6? Não, é 3. Eu errei, tá? Então, a área lateral, agora, diferente do hexágono, não é 6 vezes. É 3 vezes a área de uma face. Só que cada face tem 720 de área. Então, você faz 720 vezes 3. Você vai encontrar aqui, né? 720 vezes 3 dá 2160. 2160. 180 centímetros quadrados. Essa é a área total. Lateral, lateral. Que vai ser usada para a área total. Ó. E aquilo que eu falei para você, Júlia. Na hora que você calcula a área total, eu vou até escrever direitinho aqui qual é o nosso raciocínio. Sempre que você calcula a área total de um prisma, vai aparecer aqui, ó. A área total é 2 vezes a área da base mais a área lateral. Tá vendo? 2 aqui na frente, ó. É aqui que você faz vezes 2. Então, aqui você vai substituir essa área da base por esse valor aqui que você encontrou na área da base. Aqui eu calculei uma vez só, mas aqui você faz vezes 2. Percebe? A área lateral. Sim. Agora ficou claro. Ficou claro. A área lateral, 2.160. E agora nós vamos arrumar essa conta. Isso dá 288 raio de 3, mais 2.160. 160. Opa, 160. Não 169, né? Tá? Gente, com isso que eu tenho aqui, será que dá para comparar? Vamos ver. Olha só. Aqui é a área total do quê? Do prisma triangular. É isso que eu calculei agora. Vamos comparar agora com o que a gente teve aqui em cima. Eu vou puxar aqui para baixo, ó. Para a gente poder comparar, tá? Copiar só o resultado, né? Ó, se você comparar esses dois resultados. 432 raio de 3, mais 140. Se você comparar esses dois resultados, qual será que é o maior? Não dá para saber, né? Então, nesse caso aqui, pessoal, infelizmente, eu vou ser obrigado a fazer uma substituição. Gente, eu vou fazer o seguinte. Eu vou substituir isso aqui por 1,7, tá bom? Não precisa ser 1,73. Coloca, né? Coloca 1,7 só. Então, considerando a aproximação para a raiz de 3. Vamos colocar aqui como sendo a raiz de 3 aproximadamente por 1,7. Ele não falou, né? Ele não fala nada. Então, a gente pode adotar como 1,7. Então, nós vamos pegar esse 1,7 aqui e substituir em todos eles. Então, você vem aqui na frente. E coloca uma aproximação. Então, você vai ter uma aproximação porque vai ser 432 vezes 1,7, mais 11,40. Então, isso aqui, fazendo as contas, né? Isso aqui vai me dar 1.874,4 centímetros quadrados, tá? Essa era o prisma hexagonal. Vamos fazer também o do prisma triangular. O do prisma triangular, você vai fazer a mesma coisa. Você vai substituir por 1,7. Então, nessa continha que está aqui, ó. Né? Essa que está aqui, que é a conta final. Você vai substituir 238 vezes 1,7, mais 2160. Vamos ver como tudo é isso. 288 vezes 1,7, mais 2160. Vai dar 2649,6. É, realmente, esse prisma aqui, ele vai gastar mais material. Qual foi a pergunta que ele fez? Precisa ver a pergunta, né? O que ele está perguntando nesse exercício? Qual é o mais vantajoso? Vamos ler a pergunta de novo? É qual das embalagens gastará menos material para ser fabricado? Ah, tá vendo? Então, você tem que ver qual é o mais vantajoso. Qual das duas embalagens vai gastar menos material? Exatamente. Eu sou um fabricante. Eu quero gastar o menos material possível. Gente, por incrível que pareça, o prisma hexagonal, ele gasta menos material. Isso era óbvio para vocês? Não é, né? A gente acha que um prisma com mais faces gasta mais material. E não. Gente, não sei se vocês repararam, tem muito material que é feito de forma hexagonal. Aliás, é bom que se diga aqui, quanto mais lados tiver o prisma, menos material vai gastar. Vocês já repararam que a maior parte das embalagens é redonda? É uma lata, né? Redonda. Por quê? Porque quanto mais lados você tiver, quanto menos pontudo ele for, menos material ele vai gastar. Por incrível que pareça. Olha, eles têm a mesma altura, né? Tá certo? Então, resposta... A embalagem em forma de prisma hexagonal regular gastará menos material. Gente, tem exercício que ele pede outras coisas, né? Tem exercício que fala assim, ó... Cada metro quadrado custa tanto, ou cada centímetro quadrado custa tanto, né? Como é que você avalia o custo total de material gasto? É só você pegar isso aqui... Vamos supor, se cada centímetro quadrado custar 5 reais... Eu sei que é muito, né? Mas só pra brincar... É só você pegar isso aqui e multiplicar por 5. Né? Aí você pega isso aqui e multiplica por 5. É lógico que isso aqui vai custar muito mais barato. Tá? Mesma coisa quando você vai avaliar a construção. Cada metro quadrado de construção é tanto, né? Ou então você vai pintar. Pra você pintar cada metro quadrado vai custar... Sei lá... Vai custar 50 reais. Quanto custa se eu pintar 200 metros quadrados? É só você multiplicar ou fazer uma regra de 3. Perfeito. Ok. Alguma dúvida até aqui? Posso passar pro próximo? Vamos lá. Meu assistente. Meu amigo Gabriel. Qual seria o próximo exercício? Agora eu acho que é a página 46, a letra D, senhor. Ah! Era aquele único que a gente não tinha feito, né? Que era... Deixa eu ver a 46. É 46, letra D. O prisma oblíquo. Ah, lembrei. É o prisma oblíquo. Exatamente. Olha, aqui nós vamos quebrar um pouco a cabeça. Mas nem tanto, tá? É que... Ó! Lembra que eu fiz uma observação? Aqui eu tinha feito o volume e a área total. O prisma oblíquo é o único que eu falei pra vocês pra gente não fazer o... A área total. Bom. Então eu vou copiar essa figura que tá aqui. E nós vamos... A base aqui é um retângulo, tá gente? A base aqui é um retângulo, não um quadrado. Vou copiar essa figura. E vamos resolver o exercício. Prisma oblíquo. O que é um prisma oblíquo? Prisma oblíquo é um prisma... O prisma oblíquo é um prisma que a aresta lateral não é a altura. Olha só, ele forma 60 graus com a base, não 90 graus. Então como é que nós vamos resolver isso aqui? A gente vai pegar aqui o seguinte. Não sei se vocês estão enxergando. Isso aqui é um paralogramo. Eu vou traçar aqui a altura desse triângulo, desse prisma. A altura, ela está aqui. Certo? Isso, pra mim, vai ser o H. A altura, ela tem que formar 90 graus com o solo. Então eu acabei de conseguir aqui um triângulo retângulo. Percebe? Essa figura que eu estou destacando aqui pra vocês é um triângulo retângulo. É pra cá que eu quero fazer aqui um pontinho. Aí! Então eu vou destacar essa parte aqui da figura, ó. Essa parte da figura que nos interessa, ela é um triângulo retângulo. E ela ser um triângulo retângulo, essa parte de cima aqui não interessa, né? Essa parte não interessa. O que interessa é isso aqui, ó. Isso sim interessa pra mim. Eu preciso achar aqui a altura. Tá? Vou chamar de H. Então esse H que está aqui é a altura do prisma. O que é a altura? É a distância entre as bases paralelas, mas essa distância tem que ser perpendicular. Gente! Olha o ângulo aqui. O que o H representa aqui? O que o H representa em relação ao ângulo? Quem lembra? Alguém se lembra? O que tem que usar aqui, gente? Cateto oposto sobre hipotenusa. Isso lembra alguma coisa? Cateto oposto sobre hipotenusa. Sena de 60. Então nesse exercício, né? Esse aqui é o exercício da página 46. É o exercício 1. D, né? Tá? Então nós vamos resolver agora. Então precisa fazer isso, tá gente? Então nesse exercício, a gente precisa usar trigonometria. Estou desenvolvendo geometria plana ou mesmo trigonometria? Vou aparecer aqui de novo. Vamos lá. Quem é o seno? Como é que você calcula o seno? Seno de 60 graus. É isso. É o cateto oposto. É o cateto oposto. Dividido pela hipotenusa. Lembra do corre e cai na coca? Lembra disso? Assunto de primeiro ano. Quem é o cateto oposto aqui? O cateto oposto é a altura. E a hipotenusa é 12. É isso que nós precisamos olhar. Certo? Então aqui na nossa figura, que eu deveria ter colocado aqui, né gente? A figura tem que estar aqui, né? Pra gente visualizar bem. Ah, não deu certo. Ah, deu certo sim. Ó, cateto oposto. Quem é o cateto oposto? É o H1. E a hipotenusa? A hipotenusa é 12. Quem é o seno de 60? Lembra o ponto que é o seno de 60? Pessoal, rapidinho que eu já vou terminar, tá? O seno de 60, ele vai ser o quê? A raiz de 3 sobre 2. Lembram? Tabela, pessoal. Não se esqueçam da tabela. Seno de 60 é a raiz de 3 sobre 2. Multiplica isso aqui em cruz. E aí você vai ter 2H é igual a 12, multiplica a raiz de 3. Passa dividindo. Então, essa altura vai ficar 12 por 2 é 6. Vai ficar 6, né? 6 raiz de 3. Decímetro, né? Esse exercício aqui tá em decímetro. Tá bom? É só rapidinho. Eu já vou terminar aqui, ó. Já vou terminar. É rapidinho. Esse exercício aqui é só o volume, tá? Volume. Como é que você calcula o volume de um prisma? O volume de um prisma é sempre o quê? O volume é a área da base vezes a altura. Só que a área da base aqui, gente, olha só como é que é a figura. Como é que é a nossa figura? Eu não copiei aqui, né? A nossa figura é como? É um retângulo, certo? Essa parte aqui de cima, ó. Essa parte aqui, ó, é um retângulo. É só você fazer 10 vezes 5. Certo? Aí acaba o exercício, gente. Já vou acabar aqui, ó. Então, a área da base é 10 vezes 5, vezes essa altura, que é 6 raiz de 3. Portanto, 50 vezes 6 é 300, né? Vai ficar 300 raiz de 3, tá? O exercício pediu pra aproximar? Não, né? Ele não pediu pra você aproximar. Então, deixa assim mesmo. Só isso, gente. Deu o tempo certinho, né? Entendeu o que eu fiz aqui? Entendidos, pessoal? Aqui o exercício, ele, na verdade, ele não tinha pedido pra calcular a total. Eu que tinha feito, né? Só pra gente exercitar que tava no começo. Tá bom? Pessoal, dúvidas? Tá suave, sir. Então, tá bom. Quem tiver lista de exercício pra entregar, é pra entregar até hoje às 11h59. Porque hoje é o prazo. E eu vou te falar, hein, ô Ian, você é um distraído, hein? Era pra você...